Pois é, a gente está acompanhando, vocês já viram aí no Cidade Alerta e a gente continua agora falando sobre o assunto, porque uma nova cratera, gente, se abriu no local após mais um deslizamento de terra. E eu já vou, inclusive, pedir para a produção colocar aqui na tela uma cena que é impressionante. Obrigada, produção. Preste atenção que o poste cai, olha só, e cai quase em cima de um dos funcionários, de um dos trabalhadores que estava ali no local. Está aí, olha, a produção está rodando mais uma vez, o momento que o poste cai e quase em cima de um trabalhador. Quem está acompanhando toda a movimentação lá na cratera, em mais essa cratera, na BR-470, é Moisés Stuker, que está ao vivo agora com a gente aqui no nosso FND Notícias. Moisés Stuker, muito boa noite para você. Ah, você está aí? Deixa eu chegar aqui, olha, aonde que o Moisés está? Está aqui no telão? Opa, tenho ele aqui já para mim, no telão aqui, me trazendo todas as informações. Muito boa noite, muito obrigada pela sua participação. Moisés Stuker, as informações, por favor. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Estamos aqui no quilômetro 137 da BR-470, no município de Rio do Sul, onde os trabalhadores hoje operavam de manhã cedo para restabelecer essa ligação aqui da primeira cratera que acabou abrindo aqui neste ponto na madrugada de quarta-feira. Mas como a gente pode ver nas imagens aí de Alexandre de Oliveira, hoje por volta das 11h30 da manhã, infelizmente, enquanto os trabalhadores estavam fazendo a recuperação desse trecho da rodovia, mais uma cratera se abriu aqui ao lado, dessa vez, de acordo com a Defesa Civil aqui de Rio do Sul, duas vezes maior do que a primeira, e aí causou todo esse estrago mais uma vez na BR-470. Na hora em que abriu, diversos trabalhadores estavam fazendo a manutenção desse trecho e, inclusive, um deles estava numa escavadeira operando a máquina que foi morro abaixo aqui e foi parar lá dentro do rio Itajaí Assu. Felizmente, esse operador conseguiu pular fora da máquina no momento deste desvisamento de terra e aí o que aconteceu? A máquina ficou submersa no rio Itajaí Assu. Agora há pouco, eu conversei, inclusive, com um dos trabalhadores que estava no local e a gente confere um trecho do depoimento dele bem no momento que aconteceu o desvisamento de terra aqui em Rio do Sul. Eu estava trabalhando, daí, de repente, começou a desabar tudo aqui. Tinha um operador nosso trabalhando ali, o Rodrigo, né? E só deu tempo dele fugir da máquina. E a máquina, o rio, engoliu ela. Foi uma fatalidade, né? Nós estávamos quase concluindo esse pedaço aqui, né? Da primeira, o desastre. E nisso aí, veio o segundo agora. Olha, Márcia, agora há pouco, então, os técnicos de geologia da Defesa Civil, também corpo de bombeiros, polícia militar, o DENIT aqui regional esteve no local fazendo uma verificação desse deslizamento que aconteceu aqui na BR-470. E a situação é o seguinte. De primeira mão, a gente pode dizer que a recuperação aqui, que estava quase pronta, agora vai se estender por pelo menos mais três semanas. Essa é uma informação preliminar ainda, até porque o DENIT estadual vem amanhã, aqui de manhã, sábado, para conceder, inclusive, uma entrevista coletiva para toda a imprensa fazer a verificação aqui do local, que é um local de alto risco, de acordo com a Defesa Civil. Inclusive, tem uma comunidade que mora aqui acima dessa BR-470, que pode sim ter que ser direcionada para abrigo aqui, que vai ser disponibilizado pelo município de Rio do Sul. O prefeito José Tomé, inclusive, depois desse segundo episódio que aconteceu aqui na BR-470, no Alto Vale do Itajaí, solicitou a contratação de mais um geólogo, geólogo que vai ficar em tempo integral aqui neste local, fazendo análise de risco, e também solicitou o apoio do Exército Brasileiro para que eles possam ajudar nessa reconstrução da BR-470. Inclusive, então, o tráfego, claro, continua aqui, né, sem poder, os motoristas têm que fazer o desvio, carros leves têm que desviar, então, por dentro da cidade, do município de Rio do Sul, enquanto veículos pesados, acima de 40 toneladas, devem, então, utilizar a BR-282 para seguir a viagem. Uma importante rodovia BR-470, que está desse jeito, como se está vendo, Márcia, interditada aí por, pelo menos, mais 15 dias, por enquanto. Muito triste, né, Moisés Stucker? Quantas vezes nós dois mesmos já falamos sobre as melhorias que são necessárias para a BR-470, a expectativa de duplicação, e agora a gente vê essa tristeza aí, essa falta de cuidado mesmo, né? Porque quando abriu o Paulo Alceu, agora há pouco, inclusive, que está aqui, daqui a pouco está no ar, comentava comigo, ontem vi, fiquei pensando, vai acabar aumentando essa cratera, e está aí, aconteceu. Falta fiscalização, falta acompanhamento, e a gente está vendo o que a gente está vendo. Ô, Moisés, se precisar, chama, que eu volto imediatamente com você, é claro, no nosso portal de notícias, a gente está atualizando, a gente está trazendo essas dicas de rotas alternativas. Nesse final de semana, a gente continua acompanhando, e vamos sempre atualizar aqui para vocês. Obrigada por enquanto, se precisar, chama, que eu volto imediatamente com você.